A abordagem à vítima ocorreu no dia 20 de maio, próximo a seu escritório nesta avenida do setor Pedro Ludovico. A libertação, porém, só ocorreu 11 dias depois. Para liberar a vítima, os criminosos exigiram 700 mil reais e que o valor fosse pago em São Paulo, a fim de despistar a polícia goiana. Os criminosos imaginavam que deixando o recebimento para outra localidade, pensariam que seriam integrantes do primeiro comando da capital. Com esse valor, compraram carros e imóveis. Estes já foram sequestrados pela Polícia Civil de Goiás. Mas os criminosos acharam pouco e também exigiram novas quantias. Seriam então 400 mil reais a mais. Mas eles concordaram em fazer o pagamento parcelado, sendo que na segunda parcela a polícia conseguiu localizá-los. O novo valor exigido pela quadrilha seria pago no intervalo de um mês, sendo 100 mil reais a cada semana. Estão presos João José da Silva, de 55 anos, Ronaldo José da Silva, de 46 e José Carlos de Melo, de 58. Outros dois integrantes do grupo já foram identificados e estão comandados de prisão e aberto. Todos já tendo passagens por crimes variados, tais como falsificação de documentos, estelionato e homicídios. Como a extorsão continuou, onde era exigido mais 400 mil reais, nós começamos a fazer esse monitoramento do pagamento até que efetuamos a prisão do Ronaldo José da Silveira no momento em que ele ia receber esse pagamento dessa parcela numa região aqui próxima à capital. Com a prisão dele foi possível desvendar toda a cadeia criminosa, identificando os elementos da quadrilha. E, em seguida, nós efetuamos a prisão do irmão do Ronaldo, que é o João José da Silva, conhecido como JJ, e também do José Carlos de Melo. Sendo que o José Carlos de Melo, pelo relacionamento que ele tinha com a vítima, ele foi a pessoa responsável de repassar todas as informações para que o sequestro fosse efetuado. Obrigado. Obrigado.